Música A gente está aqui com essa tela artística, que é uma tela que foi pensada para registrar todos os pensamentos dos estudantes que estão chegando na universidade para deixar um registro e é uma forma também de a gente unir os vários pensamentos e as várias ideias que as pessoas têm sobre arte e sobre cultura. Música A gente fez um desenho geométrico inicialmente, porque para orientar um pouco os estudantes, para eles não ficarem muito soltos e para que a tela pudesse ter um corpo só. E aí a tela foi pensada e ela vai ser exposta em todos os outros campos da universidade, Planaltina, Gama e na Ceilândia. Durante essa semana ela vai estar rodando os outros campos também para os outros estudantes terem acesso a esse registro também. E ela faz parte da diretoria de esporte e arte da Universidade de Brasília, que é a UDEA, que trabalha com arte, teatro, dança, esporte, dentro da universidade também. Música